Música Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite acolhedora de domingo e que Jesus, nosso divino mestre, possa nos envolver a todos nós com o seu manto de amor, com o seu manto de bondade para que saiamos daqui mais fortalecidos que tenhamos a cada dia, pelos nossos esforços a capacidade de desenvolver em nós o terreno da humildade para que aqui, em todas as outras oportunidades quando se fala de evangelho que nós tenhamos a oportunidade de acolher as sementes divinas sementes essas que são as virtudes ainda adormecidas em nós mas que regada com o amor elas darão origem às flores e se frutificarão que sejamos amparados e inspirados na bondade do Cristo o tema para a reflexão dessa noite é conversarmos sobre a passagem de Mateus que está no capítulo 26, versículo 41 vigiai e orai para que não entrades em tentações e cabe a nós um momento de extrema importância que ao primeiro olhar nos parecem palavras simples vigiai e orai mas para que a gente possa entender o sentido dessas palavras desse belíssimo ensinamento do Cristo é preciso também colocarmos dentro de todo esse contexto necessário a nossa jornada evolutiva as tentações somos aqui estamos aqui na condição de espíritos sim imortais mas com uma oportunidade novamente encarnados oportunidade que às vezes parece que deixamos escapar por entre os nossos dedos oportunidade que se remete a uma vida que muitas vezes passa rapidamente dentro da nossa existência e que perdemos tempo com coisas tolas com ações que não são condizentes com atitudes que nos tornam pessoas desfavoráveis e dentro disso não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos mas como assim não olharmos para dentro de nós mesmos entender que há dentro de nós uma multidão uma legião de outras existências de outras experiências que já tivemos muitas lutas muitas lutas muitas derrotas muitos acertos muitos erros então estar hoje encarnado é como se estivéssemos literalmente na escola da vida mas como escola da vida escola da vida porque na escola da vida nós estamos aqui estudando para aprender e também para reaprender como assim para reaprender porque se estamos aqui graças a oportunidade e a misericórdia do pai é porque erramos erramos lá no passado temos defeitos ah, eu não tenho defeito então se a gente começar a pensar somos egoístas milindrosos impacientes mesquinhos temos tolerância para com todos conseguimos amar verdadeiramente amar verdadeiramente conseguimos ser caridosos salve algumas exceções algumas pessoas sim que estão em estágios evolutivos diferentes dos nossos mas lá no livro dos espíritos na questão 132 Allan Kardec vai perguntar qual é o objetivo qual a finalidade da encarnação que é o que nós estamos aqui tendo a oportunidade é de evoluirmos de nos aperfeiçoarmos de nos tornarmos seres perfeitos e acreditem para que um dia tenhamos a oportunidade e a capacidade de sermos perfeitos como o nosso mestre como o nosso Cristo então quando eu tenho essa oportunidade da vida e eu trago comigo algumas tendências algumas dificuldades algumas inclinações e essas tendências essas dificuldades essas inclinações são o que? os nossos vícios as nossas paixões as nossas mágoas o nosso egoísmo o nosso orgulho os nossos ressentimentos então você quer dizer que sim essas ausências de virtudes que ainda não temos que estamos construindo desenvolvendo entre nós ou dentro de nós são as tentações que nos fazem necessário para quê? para nos melhorarmos mas eu não sei quais são ou qual é a minha inclinação meu defeito sabemos se nós ali nos depararmos de fronte de frente ao espelho e olhar lá no fundo dos nossos olhos a gente consegue entender qual é o nosso defeito e reparem que a vida nos traz situações para que a gente se encontre com essas dificuldades a vida nos coloca diante de situações para saber se a gente tem a capacidade ou se nós já começamos a nos melhorarmos no livro o jardim da minha vida capítulo 37 de José Carlos de Luca ele traz um pensamento de um escritor de um poeta muito interessante ele fala assim somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução então novamente somos irresistivelmente atraídos por quem vai nos trazer os problemas que precisamos para a nossa própria evolução o que isso quer dizer? que a gente passa ou vai passar exatamente por aquilo que a gente precisa por aquilo que a gente necessita às vezes nós achamos que somos injustiçados achamos que não merecemos mas nós não temos a capacidade de olhar com outros olhos de entender que esses problemas que essas dificuldades que essas dores são um remédio amargo para nós e remédio amargo é difícil de tomar só que é o que a gente precisa e a gente acha que esse remédio não é para nós a gente acredita que essas dificuldades não cabem no nosso íntimo temos uma família difícil temos temos um trabalho que não nos agrada então a vida seria apenas viver no jardim das flores uma vida voltada apenas para o pleno prazer para a plena alegria será que não teria alguma coisa errada será que isso já cabe a nós será que somos seres já perfeitos ou seres imperfeitos somos seres perfectíveis nos tornaremos seres perfeitos mas um dos nossos grandes problemas é acreditar que a gente resolve tudo hoje tudo nessa vida tudo nessa existência somos ansiosos ou não somos impacientes ou não se nós pensarmos intimamente faz quanto tempo que eu não escuto alguém verdadeiramente faz quanto tempo que eu não uso uma palavra de carinho faz quanto tempo que eu não diz um eu te amo todos os dias eu saio da minha casa a gente consegue ter a noção de se despedir do nosso pai da nossa mãe dos nossos filhos esposa esposo todos os dias a gente olha nos olhos todos os dias somos fraternos mas a gente conhece quem teve essas atitudes quem plenamente tinha essas virtudes que era o nosso mestre Jesus que há dois mil anos esteve entre nós e deixou tudo para nós o seu evangelho então você quer dizer que nós sim temos dificuldades dessas dores desses sofrimentos dessas dificuldades que são sim as tentações mas nós não conseguimos enxergar com os verdadeiros olhos com os olhos da alma nós enxergamos com os olhos do mundo mas por que eu tenho essa dificuldade? verdadeiramente por falta do nosso esforço porque quando a gente começa a realizar trabalhar a leitura do evangelho das passagens do Cristo é como se estivéssemos descortinando esses véus que cobrem a nossa consciência como diz o apóstolo Tiago bem-aventurado aqueles que passam pelas tentações porque receberá a coroa divina bem-aventurado aqueles que passam pelas tentações mas aí para nós hoje nós estamos olhando e entendendo o nosso sofrimento? então você quer dizer que eu não posso chorar? deve eu não posso sofrer? com certeza mas a gente está passando pela dor pelo sofrimento pela doença ou a gente está ficando dentro da caverna? enclausurado no mundo naquele que mundo que nos prende que nos impede das relações dos contatos reparem reparem todos que quando nós fazemos boas ações boas atitudes boas leituras bons trabalhos no livro dos espíritos vai definir que trabalho é qualquer ocupação útil seja uma leitura uma palestra um estudo reparem amigos que quando nós nos envolvemos com esses tipos de trabalho nossos pensamentos eles se perdem? não nossos pensamentos se constroem edificando a Deus nossos pensamentos são construídos com sentimentos e com atitudes e com ações boas mas quando a gente começa a deixar esse trabalho de lado o que começa a acontecer conosco? a gente começa a fugir o pensamento pensar coisas estranhas voltar um pouquinho para os nossos vícios para as nossas paixões então nós vamos passar pelas tentações mas aí vem a importância do vigiar vigiar para que fiquemos atentos o evangelista Marcos vai trazer antes de vigiar isolhai e vigiai é o nosso olhar é conseguir enxergar e ficar vigilante se aquilo que nós estamos passando se aquilo que os nossos entes queridos nossos amigos se as dificuldades se essas adversidades são necessárias é esse olhar que nos falta porque um vigilante ele só não impede a entrada daqueles que não devem entrar mas um vigilante ele seleciona aqueles que devem entrar as coisas boas as coisas que irão permitir o nosso crescimento a construção do reino de Deus mas o reino de Deus não é um local físico não o reino de Deus está dentro de nós o reino de Deus é constituído é construído por amor por fraternidade por bondade por caridade todos nós aqui todos temos uma semente temos um germe divino o nosso grande problema é que a gente em determinados momentos da vida ou da nossa existência a gente fica preso no mundo a gente não deixa essa luz entrar são as trevas que existem dentro de nós deixa essa luz entrar para que essa semente comece a germinar por isso que além da vigilância vem a importância da oração e aí uma uma colocação importante oração e prece ou prece nós verdadeiramente estamos orando sabemos orar orar é uma oportunidade que nós desperdiçamos de se conectar com Deus de ajustar a nossa frequência para ouvi-lo e geralmente o que acontece com nós a nossa oração é uma oração rápida ou não geralmente a gente só ouve o final amém então a gente só está o que falando com Deus lá no evangelho vai falar entra no seu quarto íntimo e fecha a tua porta e se conecte com Deus mas isso ele não está falando de um local físico ele está falando de um estado íntimo a prece é a capacidade de se conectar com nós mesmo a prece é a capacidade de ouvir Deus isso é fácil para nós nós conseguimos ouvir Deus nós meditamos nós acerenamos nossos pensamentos ou geralmente vivemos em dias em momentos atuais turbulentos em situações de tumulto de convulsão social então é a relação do olhar da nossa boca e dos nossos ouvidos como estamos enxergando os nossos problemas como um remédio amargo muitas vezes ou como uma injustiça porque a vida ela é assim ela vem nos visitar literalmente para saber se a gente está enxergando para saber como que nós estamos passando pela vida porque nós estamos aqui para evoluir então muitas vezes as pessoas não entendem que nós ficamos presos dentro de nós mesmos nós ficamos no estado de vítima de injustiçados falta a nós coragem vontade para vencer num dia a gente está bem no outro parece que estamos no estado depressivo sabe o que falta para a gente está tudo certo hoje eu não estou bem vamos para frente vamos viver a vida vamos aproveitar essa oportunidade e alguns ficam dentro da caverna e aí muitas vezes vem o que uma doença por exemplo como se fosse ali para chacoalhar mesmo porque estamos aqui para provar para espiar os nossos erros mas a grande maioria dos nossos problemas são provocados na própria existência por nós mesmos e aí eu estou diante de uma doença talvez uma doença grave um câncer por exemplo qual é a minha escolha será que essa doença não veio para falar assim para mim amigo você está esquecendo o propósito da tua vida você está aqui para crescer você está aqui para evoluir você está aqui para alçar voo e você está perdendo tempo com brigas com palavrões com fofocas que somos nós parece que isso nos alimenta em determinados momentos brigamos com tudo com todos com a vida em determinados momentos brigamos com Deus ou estou errado já tive momentos de minha vida que eu briguei com Deus e o que que a vida mostrou para aproveita a tua oportunidade cresce evolui alça voos você vai passar por problemas você vai passar por dores você vai passar por dificuldades e eles vão chegar de acordo com aquilo que você precisa mas fique vigilante fique atento e ore estabeleça a fidelidade e a cumplicidade com Deus estabeleça a gratidão e a oportunidade dessa vida vamos parar amigos de reclamar lembra do evangelho a boca fala daquilo que o coração está cheio o que que nós estamos falando coisas boas ou coisas ruins se estiver falando coisas ruins vamos parar vamos sair daqui hoje amanhã começar a se modificar ah vou deixar para o ano que vem não deixa vamos começar hoje vamos começar amanhã a gente está escutando ou nós estamos ouvindo geralmente a gente mais escuta porque ouvir é com coração a gente tem paciência para ouvir as pessoas a gente tem paciência para ouvir nossos filhos nossos amigos nossos familiares então vivemos imersos no mundo de dificuldades e todos nós sabemos disso mas falta nós aproveitar essas dificuldades para o nosso crescimento falta nós saímos daqui hoje entendendo que os propósitos de nossas nossas vidas é sermos o que? felizes mas não há felicidade sem dor não há felicidade sem sofrimento não é verdade se alguém falar isso quanto mais a gente buscar a Deus mais a gente vai se transformar quanto mais a gente buscar a Deus mais a gente vai ter que exercitar a abnegação a resiliência não vai ser fácil porque quando a gente começa a buscar a Deus quando a gente começa a construir o reino de Deus nós vamos ter que renunciar ao que? ou a que? nós vamos ter que renunciar às nossas paixões aos nossos vícios muitas vezes às nossas mordomias ao amigo que está em casa assistindo porque é um movimento de buscar a semente divina até um conto de um homem que andava e encontrou lá uma plaquinha a loja de Deus e um anjo recebe e ele pergunta o que que vende ali ele fala que vende virtudes mas na verdade não vende dá de graça então ele se anima né? nossa coisa boa então eu vou querer um monte aqui me dá paciência então se a vida vai trazer para a gente os problemas que precisamos quando a gente pede para Deus paciência ele vai dar paciência ou vai colocar para a gente situações que vão provar a nossa paciência se eu peço coragem ele vai me dar coragem ou ele vai me colocar diante de situações que eu vou ter que exercitar a minha coragem se eu peço capacidade de amar o que que ele vai me dar? aquela criatura mais difícil talvez aquele filho mais difícil aquele pai que as vezes a gente renega aquela mãe que a gente menospreza mas devemos gratidão porque nos deram a vida só isso já basta assim como Jesus falou com Francisco de Assis vai e reconstrói a tua igreja mas não é a igreja de pedra é a igreja dentro de nós é a igreja de tirarmos as nossas mágoas os nossos melindres os nossos orgulhos as nossas vaidades as nossas raivas é a igreja do reino de Deus então aquele homem pede coragem pede bondade pede amor pede resiliência e aí o anjo entrega para ele um pacotinho pequenininho mas eu eu pedi um monte de coisa cadê? não, está aqui porque aqui a gente só entrega as sementes e essas sementes vão ser plantadas no seu jardim que é o nosso jardim então se eu ficar regando 24 horas por dia o ódio a mágoa a inveja a fofoca o que vai nascer em nosso jardim? belas flores ou aquilo que a gente não quer colher? porque como diz o mestre a cada um segundo suas obras que obra que nós estamos fazendo? a vida devolve para a gente exatamente aquilo que a gente entrega, não adianta recentemente eu fui em um restaurante e aí o rapaz perguntou você quer uma nota a mais? eu falei não porque a gente devolve tudo aquilo que a gente pega que não é nosso isso deve ser nosso vamos devolver o amor vamos devolver a fraternidade o abraço então se eu regar no nosso jardim diariamente o amor a bondade a misericórdia o que nós vamos colher? flores perfumadas flores que nos trarão ao encontro do pai então amigos que saímos daqui entendendo que seremos sim provados está tudo certo faz parte mas qual é o nosso olhar sobre essas dores sobre esses problemas sobre essas dificuldades porque se você tem problema no poder você vai receber poder você tem problema com dinheiro você vai receber dinheiro com bebida com sexo seja com o que for então cabe a nós olhar de frente para nós mesmos aceitar os nossos defeitos que somos seres imperfeitos mas quando nós falamos seres imperfeitos entender que ainda não amadurecemos as nossas virtudes é isso que a gente tem que sair daqui hoje para que lá na frente o nosso jardim dê apenas belas flores como diz a música de Gonzaguinha viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno aprendiz eu sei que a vida devia ser bem melhor mas isso não impede que eu repita é bonita e é bonita e é isso que a gente tem que sair daqui hoje que Jesus nessa noite nos abençoe ilumine que essa luz entre no nosso eu germinando essa semente divina que Jesus abençoe a todos nós que assim seja Deus abençoe a todos nós Legenda Adriana Zanotto